Música Oh ah, meu espírito tá potente sem entrar de loura I walk in me que vai a Colombia Pero me dá uma fecha de loura assim na loura Tenho roupa com pinte e strac, riba cheia sem corona Tra duro pra soportar, mas me cai lega e coi bem clara Se empuxa me tem contact, de plástico no que buca Come coso em borota, no abonça bota come más Oh ah, meu espírito tá potente sem entrar de loura I walk in me que vai a Colombia Pero me dá uma fecha de loura assim na loura Ma cobra fuga, boleia prima de pula Mi sas e me do nof, quita puta Se estima puta, mingga é papo e com mocha Mesmo com minha mamã, papiano e sempre com copa paga Fa foda propaganda, vende mi life sem ir a papia De montanha ma bira bag, lupi da curaxi na casa Turro no saco pecho, bom saco assim como me sinta strap Mami, bad inside, riba ci ci slights E tam me ti up e prai se bun traba bira wife Bambi agriba drag constant, mirabla ci si liva slan Quan an no plan, me plan, che da quieto botene man Cada beco mi cobram a fuga, lepe paganga ma spula Confiança pi eu acumula, polisca para mi pasupla Develo poco pinti strac, ricochea sin corona Tra duro pa soporta, mamica e leghe coi bincla Sin pusha me ti in contact, di placi no kibuca Come cosi imborota, no abon saco ta come mas Oh ah, mi esperito ta potente se na'ntrati lora A walkie mie che va' Colombia Pero mi ta' ma fecha di lora, Sinaloa Mami, bad inside, mi curva curiel, ma wade mi spile, mi caro suda Ma punta do fiala mi mi ascuta, mi ma sale di ensala, mi ma abetra Ma guli na fia, ma yega na tanci, pero mia yega su kate se rade Kogo mi ta' bon che sa, dimoni ma bimira tu palanta Kaya kaya mita, pero mi sa, che se ega male se mo batalla A walkie con boke, a walkie bota mofie ma bibe Siede a morderia ni me, tu ne curaxi rebibe Mas que ba yega se acune, mo a yega simbute Mi mi proje ta' pa dame, gugwe marico no ta' eh Insabuta, sim kita buta, li nota fuoco puta Mi life mi da wabacuida, wabacuida, rogo bala riba Dengono pa cu pinti strac, riba cea sin corona Tra duro pa soporta, ma mi caile che coi bimclam Sin pusha mi ti in contact, di placi no kibuka Come cosi in borota, no abon sabota come mas Mi espíritu ta' potente sin entrar di lora A walkie mi ke' pa' Colombia Pero mi ta' ma fescia di lora sin a lora Aaaaah